Música Servidores da Universidade Federal da Bahia paralisaram as atividades nesta quarta-feira marcando o dia nacional de mobilização dos servidores públicos federais Em assembleia, os trabalhadores se reuniram para tratar as pautas de reivindicação e decidir o rumo da paralisação Nós apresentamos uma proposta de campanha salarial Apresentamos reivindicações relativas a projetos de leis também que são negativos tanto para o serviço público quanto para a sociedade brasileira como é o fundo de pensão dos servidores públicos e o governo não tem apresentado uma proposta efetiva, uma contra-proposta Quando nós apresentamos números em relação ao salário a gente precisa que o governo apresente algo que a gente possa trazer para a categoria avaliar e isso não tem acontecido Então o interesse da gente cruzar os braços hoje é forçar o governo a apresentar uma contra-proposta Música Música